Música Todos os joelhos se dobraram Chegando a passarela da fama Eu vou registrar aqui e já vou explicar para a senhora como é que é, tá bom? O meu sobrinho básico foi também O Senhor, nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Hoje eu vou usar a vitória Tenho nome é Jesus Nada poderá me abalar Hoje a senhora vai tomar a primeira nota para vestir tudo por Tantan, CoronaVac, tá bom? Vamos aplaudir o lote da sua vacina Validade, 3 de 2022 Caroline é o meu nome, tá bom? 0,5 ml da vacina Instituto Butantan, Covid-19, inativado, lote e validade, tá? Pegou? Focou? Deu para focar? Ficou meio engraçado, mas deu para a leitura dar bem Tá dando? Ok Agora é 0,5, tá? A gente vai mostrar para ela, tá? A gente vai mostrar para ela, tá? A gente vai mostrar para ela, tá? Ó Tem o nome é Jesus Nada poderá me abalar Deixa eu não se transformar, tá bom? Nada poderá me derrotar Sim Muito obrigado Graças a Deus, graças a Deus, aleluia Quase assim, ó Graças a Deus Agora a Dora está aguardando 10 minutos após a vacinação Então, é 10 minutos aguardando Jesus 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 Ele é o Senhor Jesus É o Senhor da minha vida